A maior rede de óticas do Brasil, óticas de início, pra ver você feliz, trazendo uma promoção incrível, a maior promoção do Brasil. Vale a pena aproveitar. Vale mesmo, gente. Mês de festas juninas, óticas de início tá em ritmo de festa pra você aí de casa. Loja com queima de estoque total, com até 70% de desconto, Mário. Olha, tudo, tá? Óculos de sol, óculos de grau, armações e lentes. Vale a pena mesmo você vir aproveitar. E as melhores marcas do mercado. Temos aí Raiban, Grazi, Ana Hickman, Tome, muita variedade pra você. Vem aqui em Birigui, endereço? Rua Bento da Cruz, 409, sala 2. Telefone? 36415134. Tem também Araçatuba, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Votuporanga, maior rede de óticas do Brasil. Ótica de início, passa aqui.